salve salve rapaziadinha do meu canal sejam todos bem vindos para mais um vídeo rapaziada vamos lá desde já vou pedir para vocês deixar o like no vídeo e ativar o sininho de notificação rapaziada estamos aqui na sessão do indian aqui na sessão aqui resolvi gravar uma gameplay tá vamos ver o que vai dar ali no aeroporto ali como se fosse amigo deles cara se não é mas eu vou lá vou me arriscar ali com a na snype tá bom rapaziada desde já vou pedir para vocês deixar o like ativar o sininho de notificação você que não é inscrito se inscreve no meu canal tá bom aqui na moralzinha Opa se quer bater na ponte na moralzinha aqui na moralzinha sem pressa bom vamos nessa aí deixa o like galera fortalece aí deixa o likezão tá bom vamos ver o que vai dar na moralzinha vai dar aqui ó ó tomando morreu eita tomou um tiro no morro tá com tbs vou pegar a tbs também então nem aí tá com tbs e também tbs quem choro vai tbs cai isso vai 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 senão vou tomar opa bora vamos deixando aquele like rapaziada bora pintar lá tá ali na sniper aqui ó sumiu já ó ele ele é muito gilete esse cara mano ele é muito gilete mano se matou aqui tem um barco de amarelinho ali ó olha sumiu já deve ter virado carrinho ele vira carrinho rapaziada tá ligado é muito gilete esse cara mano muito gilete percebi que ele é muito gilete já apareceu ali ó apareceu lá opa um ataque que tá com tbs já não é um ataque que tá com tbs já vamos lá deixa o like pessoal fortalece mais aí esquece de deixar o like o chão tá com tbs dura ali ó cara fora do radar bom toma um ó Deus virou ó tomou um tiro virou carrinho brincadeira viu cara que cara cuzão tá com tbs mano mano esse é o famoso grandu mano grandu mesmo grandu ela parei eita tirou tbs bebê tirou tbs bebê vambora ai tomei a primeira pra ele ó pé sujo do caralho o indiano pé sujo mano caralho tomei a primeira pra ele vambora vambora opa toma toma eita segura 1 a 0 ou 1 a 1 né tinha feito 1 a 1 né vambora 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 toma mais uma aí pião toma eita vai ter ligado vai ter ligadinho vai toma o lei da cara segura aí bebê segura aí de ano 2 a 1 vambora vamos embora vambora mais um bebê quero saber de choro não o bichão é bom na zepr mano colocação ó a uma movimentação dele ó ó e vai vai tomei 2 a 2 fica se gabando tá vendo você fica se gabando só se lasca tá vendo vambora vambora pode-se animar não pode-se animar não Um par de cara fora do radar. Eu não estou nem ligando para a kill dos caras. Bora. Cara, se é passivo... Eita, tomei de novo. Meu Deus do céu, mano. 3x2, olha. Tendo bugar meu respawn. É o Indian King aí, rapazes. Da telinha do marreta show aí para vocês. Eles vão me dar uma caçadinha nele. Não vou mentir, não. Eu tenho uma caçadinha nele. Vamos embora. Toma. Olha, pegou. Olha, deixa eu matar. Vamos matar que eu estou na posição. Ah, é ruim aqui. Olha, está só eu e ele agora. Só que tem uns 4 fora do radar aí, meu. Viu? Não se iluda não, tá? 3x2 para ele aí. Olha o cara matando, ó. 3x2 para ele até agora, até o momento. Tomara que... Olha, vai, 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 vai. Se matou. Olha, está vendo como ele é esperto? Não vai nascer. Opa. Bora. Tomei de novo. 4x2. Eita porra, mano. Caralho, índia, mano. Vou tomar no dente aqui, rapaziada. Acho que eu vou tomar no dente, mano. Se ele eu não quero, não, mano. Tem cara... Eu não estou nem ligando para os caras que estão aqui, mano. Inclusive, é cara conhecido, cara. Não estou nem ligando, mano. Eu quero só o índia, mano. Quero só o índia, só. Quero só ele, só, mano. Eu quero só o índia, só o índia. Vamos embora. Só fala que ele é bom na sniper. Eu não gosto muito não, viu? Eu não me considero bom. Mas vamos lá. Vamos embora. Me matar aqui, né? Tem um barcoide atrás de mim aqui. Mas esse barcoide está me matando não, cara. Eu não sei porquê. Não está me matando não, esse barcoide aí, ó. Eu não estou matando ele não. Eu não sei quem é, hein? O que é que você ama? agora a gente tirou no chefe né tá tá igualado é toma a primeira bora índia tomou a primeira não morreu olha tomou a primeira não morreu rapaziada meu deus do céu mano e isso não é uma carreira não gente matar mas fora daqui daí dá uma pessoa que ele é doido aí o bicho tá com o seu ligado certinho mano é que nem um cara que eu conheço aqui tá com tudo torto não vambora vambora matar aqui as 5 a 3 para o índia que ninguém rapaziada vambora toma opa toma isso segura acabou com o respaldo ele aí dá uma empadadinha gostosa ele agora em mano mostra que ele tava lá pra cima vai 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 tomei um é percepção o cara 20 3 Ele não morre, mano Incrível Vai Vai Vai, snipinha Canta Toma, snipinha Cantou, snipinha Ô, beleza Tão, tá bom Tá começando Eu não tô achando ele muito bom, esse cara não, viu, cara Não achei não, tudo isso não Vai Toma Ai sim, hein Oba Segura Guiando o pé sujo Um ataque que tá muito perto, mano Não tô subindo o pé sujo nem não Vambora Toma Toma Papai Que isso, baeta Só Se tornou intocável Se tornou intocável Iiiii Iiiii Se tornou intocável Tentar botar aqui uma Uma recompensa nele aqui Porque é foda O cara vai matar eu Sai daqui, cara Eu não quero você não, mano Eu não quero você não Tô brigando pra você não Eu só quero o Indian Porra, mano Os cara não vai deixar não Tá intocável, Gandu Que isso, baeta Que snipada foi essa Que eu dei agora nele, mano O bicho apertou tá intocável Será que ele apertou intocável? Depois eu vou ver na live dele, cara Eu não vou botar trecho da live dele, senão ele vai dar strike no meu canal, né, mano? É complicado esse negócio de botar trecho da live dos outros aí Eu não sou lá bandido, né? Igual certas pessoas da comunidade aí, né? Que serviço você está procurando? Que serviço você está procurando? Ai, meu Deus do céu, mano Eu tô falando que esse cara não vai deixar Esses caras não vai deixar eu botar recompensa no Indian, mano Porra, mano Que cara chato, velho Olha o Indian aí, ó Tá intocável, mano Foi tão intocável o Indian Aí não, mano Aí não, aí não Vou ter que botar recompensa Os caras estão matando eu Nem sequinha esse cara, mano Opa, cê pra aqui, pra direita Aqui, melhor Eu acho que tá 7 a 6 pra mim, mano 7 a 6 eu acho que tá, mano 7 a 6 pra mim Ok, target confirmado Opa, tá aqui já Tudo bem então, eu vou arrumar. Eu vou arrumar, eu vou arrumar. Essa continha aqui, eu peguei ela no arroba, tá? De inscrito. Me emprestou essa conta aqui. Um amigo meu me emprestou. Bora, bora, Índia. Bora. Bora, toma. Toma, Índia. Segura, Índia. Pé sujo. Segura a snipada do marreta aí, mano. Peguei essa conta para gravar uns conteúdos, rapaziada. Vambora. Vai, Índia, vai. Bora. Ah, ele é amigo dele, ó. Toma. Toma, Índia. Segura. Toma mais uma aí. Eita, que saipada linda agora, hein, mano. Nossa, cara. Tá bom, tá bom. O negócio tá ficando bom. Tomei. Só pra falar, mano. 9x9, ó. Tava ganhando de uma kill dele, mano. Vambora, mano. Vambora. O couro tá comendo. Vai, Índia. Toma. Toma. A primeira aí. Tá acertei, hein. Cara, vocês viram isso agora? O cara tomou um tiro e não morreu, mano. Brincadeira. Ele nem tancou, mano. Pô, sacanagem, mano. Vai, vai. Vai. Toma. Morreu. Puxa. Puxa bubado, mano. Vocês viram que bug agora que deu? Nem sei tá 11x10, 11x11, nem sei agora. Agora bugou tudo agora. Nossa, cara bugado. Toma. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha. Caralho. Que saipada linda, mano. Que puxada que eu dei agora, mano. Nossa. Tomei do outro aqui, mano. Nossa. Que puxada que eu dei agora desses pés sujos de maldito, mano. Nossa, cara. Vamos! Está no óleo, olha o barcodezinho, ele me mata, esse barcode ele me mata, não sei nem quem é esse toitinho aí Mas está matando o outro, olha Vambora A Índia Opa, tomou Na sombra, olha No sopro Tomou uma snipada no sopro Aí não Índia Vai morre Índia Uh, matei ainda Vai fio, vai, 14 a 13 Não vem não, não vem não Vambora, morre aí carai Pé sujo do carai Vambora Vambora Matar aqui com sopista, né Índia Índia Pé sujinho Vambora Toma Ah mano Céu mano 14 a 14, estava ganhando Falei certinho, estou contando certinho Vai, vai Toma Que linda mano Snipada linda, mandaram mensagem, ninguém mandou mensagem para mim Nem Nem que é É doido mano Tá foda aqui mano Deixa eu matar aqui Não deu para comprar munição O bicho está focadão O bicho está focadão O bicho está focadão O placar nele já está focadão Toma Toma mais uma Meu pai amado Que linda mano 16 mano Se tornou intocável De novo? Não Intocável de novo Não Ah não Índia Intocável de novo Não 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 não, não não.. ai não10 vai pegar o jato acordou uma tocava de novo vai subir jato faz isso não porra mano Aí não, meu querido. Porra. 16 a 14 aí, mano. Pô, queria continuar, mano, te batendo. Sobe não, hein? Olha lá, olha lá no jato lá, ó. Ih, fora do radar. Ah, não, mano. Você não fez isso não, cara. Fora do radar, rapaziada. Olha isso, mano. Off Raider. Off Raider. Ah, não, mano. Fora do radar, mano. Ah, não, mano, eu sinto muito, Índia. Mas você vai tomar vídeo, vai ficar negativo. Olha lá, ó. Índia King está fora do radar, mano. Gandu, olha lá, olha lá. Aqui, 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 ó. É um Gandu. 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 Infelizmente, irmão. Você vai ter que tomar um videozinho, mano. Infelizmente, mano. Infelizmente. Não vai derrubar. Um forte abraço, deixe o like. Valeu!